Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Guilherme, sou goleiro do Sub-20 do Atlético Mineiro e vim contar um pouco da minha história pra vocês. Eu fui numa cidade chamada São Geraldo e lá foi onde tudo começou, né? Eu acho que como milhares de meninos aí sonham em jogar futebol, eu também, desde novinho, eu sempre sonhei em jogar futebol e lá tinha um campo chamado Olímpico Futebol Clube e eu ia pra lá, treinava duas vezes por semana e sempre sonhava, né? E um dia chegar em um clube grande, sempre tinha uma meta, né? Pô, um dia eu vou fazer um teste e vou passar. Só que tinha um porém, eu era muito apegado à minha família, eu não conseguia dormir sem a minha família, entendeu? Com os 13 anos eu comecei a falar assim, não, eu vou tentar, eu vou de qualquer jeito, eu vou jogar futebol. E lá em Espírito Santo eu passei por muita coisa, velho, muita coisa que, tipo, eu achei que a limpeza nem tinha acabado. Eu fui assaltado, levaram um J4 que eu tinha, tava todo quebrado, tava, já tava no final da vida do J4. Mas era o único que eu tinha, entendeu? Era o único celular que eu tinha pra falar com a minha mãe, pra falar com a minha família de lá, entendeu? Era, pô, tudo que eu precisava eu tinha no meu celular, né? Pedir dinheiro, pô, tava precisando de dinheiro pra minha mãe mandar dinheiro. Pegava o celular e ligava. Aí roubaram o meu celular, velho. Voltando da escola, não só o quente. Aí eu falei, mano, vambora. Vambora. Pegava o celular dos meninos lá, ligava pra minha mãe falando que eu tava querendo ir embora. Que aquilo lá não era pra mim, não sei o que. Aí minha mãe, não, vem embora mesmo, vem embora mesmo. Aí eu fui treinar. Nesse dia que eu fui assaltado. Fui assaltado de manhã e de tarde eu ainda tinha que treinar. Cheguei lá no treino e falei com os treinadores, eu vou embora. Só que lá tinha o pessoal que acreditava muito em mim, velho. Muito. Nem eu nunca acreditei em mim. Vou ser verdadeiro. Eu nunca tive aquele negócio, ah, eu sei que eu vou conseguir. Eu sempre achava que eu não ia conseguir, entendeu? Eu não confiava muito em mim. Eu achava que eu não tinha um nível da hora pra estar num clube grande. Eu achava que eu não tinha um nível da hora. E os caras chegaram lá e falaram assim, não, você não vai embora não. A gente vai te ajudar a comprar um celular. Falaram comigo que ia me ajudar a comprar um celular. E que era pra mim ficar. Aí minha mãe também falou, começou a conversar com meu pai. E eles decidiram que ia comprar um celular pra mim. Aí eu fiquei umas semanas, eu não lembro direito o tempo que eu fiquei. Sem celular, sem falar com a minha mãe. Então, tipo, eu chorava, velho. Chorava porque eu dava saudade, velho. O único jeito que eu tinha de matar a saudade era conversando com a minha mãe, com o meu pai. Eu não tinha isso mais. Eu falei com o meu pai. Pelo amor de Deus, pai. Deixa eu ir, pai. Aí meu pai sentou comigo. Na mesa, mas em casa. Acho que eu nunca vou esquecer disso, mano. Foi o meu empurrão que eu precisava foi isso, entendeu? E ele virou pra mim e falou assim, Guilherme, seu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. Seu irmão começou a trabalhar com 16 anos. Ele ajudava aqui em casa. Então, você vai. Você vai. Agora, se você voltar, você nunca mais vai tentar jogar futebol. Nunca mais. Aí eu falei, caralho. Eu vou. E eu vou mesmo. Agora eu vou. Aí, cheguei lá. Passei no teste, velho. E juro, dava muita vontade de voltar pra casa. Muita vontade. Porque lá é uma estrutura bem abaixo mesmo. Entendeu? Em casa não tem nada de luxo. Em casa é muito simples. Mas, em comparação com o que eu tinha lá em casa. Que eu tinha minha família. Eu tinha o conforto. Eu tinha comida da hora. Lá não, pô. Lá eu comia mais ou menos. E, pô. Não era uma estrutura legal. Não ia pra treinar pé. Então, foi complicado. Mas, eu botei na minha cabeça a palavra que meu pai falou. Se eu voltasse, eu ia trabalhar. Entendeu? E eu não era muito chegado em trabalhar, não. Aí, velho. Eu fiquei, mano. Fiquei com o sonho, pô. De um dia chegar, mano. Sempre tive vontade demais de chegar. Entendeu? A Deus, hoje eu consegui quitar essa conta do celular. Que nem é mais o mesmo celular que eu tô até hoje. Mas, eu já consegui quitar. Minha família conseguiu quitar. Né? Então, tipo. Eu gosto de falar, né? É passo, velho. Passo. A vida é feita de passo. Descada é degrau, né? A gente vai subindo degrau por degrau. E até chegar lá. Acredito mais em mim hoje em dia. Acredito muito mais em mim. Sei que eu posso. Sei que eu vou conseguir. Se Deus permitir, eu vou conseguir. Dono de sorveteria. O ex-prefeito, cara. Que isso é louco. O cara me ajudou demais, velho. Ele me ajudava. Me dava dinheiro pra comprar luva. Me ajudava com passagem. Então, tipo. Não só ele. Muita gente da minha família. Muita gente da cidade, cara. Me ajudou muito, entendeu? E foi assim, cara. Eu ia nos testes. Só que era aquele porém. Eu não dormia sem minha família. Então, tipo. Eu pegava dinheiro com o pessoal. Chegava lá no teste. Dava vontade de ir embora. Eu queria ir embora. E aí voltava pra casa de novo. E foi assim por muito tempo, velho. Eu comecei com 13. Aí fui fazendo vários testes. Fiz teste em cima pequeno. Fiz teste em cima grande. E voltava pra casa. Aí chegou. Eu tinha uns 15 pra 16 anos. Eu já tinha pedido dinheiro pra muita gente já pra fazer isso. E meu pai virou pra mim e falou assim, ó. A gente tá numa condição que não é legal. Você vai parar com isso. Eu não quero ser pedindo dinheiro pra ninguém. Eu não quero que você peça nada pra ninguém mais. Você vai começar a trabalhar e vai ajudar aqui em casa. E eu tava certo disso. Pra mim não ia dar mesmo. Eu não conseguia dormir fora. E aí fazer o quê? Eu chegava lá. Eu não conseguia fazer um treino legal. Eu não conseguia dormir direito. Só que eu não tinha um apoio. Era uma cidade pequena, como eu já falei. E, tipo, não tinha aquele apoio. Não tinha uma estrutura legal. Entendeu? Pra formar jogador. Pra levar pra clube grande. E, tipo, em outra, eu não tinha condição. Minha família não tinha condição de me bancar em um clube. E muitas vezes tem clube que você paga. E eu não tinha essa condição. Eu não tinha condição de comprar uma chuteira. De comprar uma luva. Eu tenho uma foto. Depois eu vou ver se o Matheusinho consegue colocar ela. Que eu tô com uma luva na outra. Eu tô com outra. Porque eu usava menos rasgada. Entendeu? Então, no começo foi difícil. Foi muito difícil. E eu, pra mim, sair. Pra mim fazer uns testes. Aí eu consegui arrumar um amigo. Que virou treinador. Hoje em dia ele até tá num clube aí. Ele foi dar treino pra gente no campo lá do Olímpico. E ele conseguia uns números pra marcar testes. Só que eu não tinha condição de viajar. A gente tinha que bancar tudo. Tinha que bancar viagem. Tinha que bancar comida. Tinha que bancar pra ficar lá. Porque não é assim, né? A gente precisa tomar um café. A gente precisa comer. Então, tipo, gasta muito, velho. Muito. E a minha sorte foi que eu conseguia umas pessoas pra me ajudar em São Geraldo. Eu tinha um pessoal lá. Todo de mercado. E eu fiquei, mano. Fiquei. E eu ainda tinha o sonho que a gente ia jogar a Copa do Brasil. Isso me segurou lá. Então, tipo, a gente viajou. Jogou a Copa do Brasil contra o Náutico lá em Pernambuco. Foi meu primeiro e único jogo oficial na carreira até hoje, velho. Até hoje. Pode acontecer que eu jogue esse ano, mas até hoje nunca só aconteceu isso lá em Pernambuco. E foi um jogo pegado, velho. Pegado lá na arena deles lá. E o jogo terminou 0x0. A gente perdeu nos pênaltis. E eu fiz um ótimo jogo, velho. Fiz um ótimo jogo. E isso abriu as portas pra mim. Entendeu? Isso foi abrindo portas pra mim. E eu vim fazer um teste aqui. Só que... Desses clubes grandes que eu falei há pouco tempo, o Atlético já tinha sido um time que eu já tinha vindo e fiz o teste aqui e não passei. Entendeu? Então, tipo, eu falei, pô, o Atlético... Porque eu fui há pouco tempo lá, os caras não me quis, aí eu vim fazer um teste, já imaginando que eu ia voltar pra trás. Já imaginando que eu não ia conseguir. E, tipo, meu sonho, olha pra você, meu objetivo pra chegar aqui no Atlético era conseguir vir aqui, fazer o teste e tirar uma foto com o Vito. Com o Vito, porque eu tinha uns atleticanos lá na minha cidade que era doente. E gostava muito do Vito. Então eu queria tirar uma foto com o Vito pra depois ir embora e falar que eu já vim no Atlético e tirar uma foto com o Vito. Só que no decorrer da semana, no decorrer do teste, eu tava indo muito bem, velho. Muito bem, treinando muito bem. E mesmo eu desacreditando de mim, eu dava vida. Desacreditava de mim, mas queria. Queria muito. Queria muito estar aqui dentro. Entendeu? E, pô, eu passei. Graças a Deus eu passei. E tamo aí. Tamo aí até hoje. Poder me ajudar um pouco lá em casa. Ainda não é o que eu quero. Tem muita coisa ainda que eu quero conquistar. Tem muita coisa ainda que eu busco. Já é um grande passo que eu dei na minha vida, né? Um grande passo. Eu devo muito isso ao treinador de gulilho que ele me aprovou. No nome dele é Rafael. Porque quando ninguém, ninguém, entendeu? Acreditava muito em mim. Cara, pra você ter ideia, quando eu cheguei aqui no Galo, eu era abaixo. Abaixo do 0,5, velho. 0,5. Eu sou 2003. Então, tipo, o cara, dois anos mais não que eu, era... É... Um nível mais alto que eu. Então... Eu, caralho, eu não vou conseguir. E o Rafa viu, tipo, evolução em mim, cara. Não sei como. Ele conseguiu ver evolução em mim, que eu ia conseguir, que eu ia chegar. E... Pô, eu sempre dei a vida, mano. Sempre dei a vida. Se eu não conseguia fazer um negócio, mano. O Rafael falava comigo e eu ia, mano. Ia treinando. Ia treinando. Ia treinando. Ia buscando. Entendeu? E eu tentar pegar aquilo lá que eu não sabia fazer. E até hoje. Já passei pro treinador que me ajudou muito, velho. O... É... Danilo também, seu louco. Só agradecer o Danilo pelo que ele fez comigo aqui também. Me ajudou demais. Se não fosse ele também. É... Talvez eu não estaria onde eu tô hoje. E... Eu sou grato a muita gente daqui. Muita gente de fora que me ajudou. E esse é um pouco da minha história. Da... Da minha vida. Do que eu já passei. Do que eu consegui conquistar. E agradeço de novo ao Mateuzinho. Por ter me chamado mais uma vez pra gravar. E contar um pouco da minha história. Mais um pouco da minha história pra vocês. É... É isso aí, rapaziada. Fica com Deus. Um abraço pra todo mundo aí. Se inscreve no canal. E nunca desista dos seus sonhos, né? Seu menino de São Geraldo. Que ninguém conhecia. Todo mundo desprezava. É... Eu mesmo achava que eu não ia conseguir. Tô aqui, pô. Tô aqui. Buscando meu espaço. Queremos... É... Uma vara, né? Desse mundo louco aí. Que é o futebol. É... Vocês também podem conseguir. É só querer. É só ter vontade. É só... Buscar. E acreditar em Deus. Acreditar que você vai conseguir. Valeu, rapaziada. Fica com Deus. Um abraço em geral aí. Tamo junto. Tchau. 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 Bet you never know. Said we have the power by this thing for touch the road. Tell them said we ready, clip them and the cut she load. Shida know said we now regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Na go take no tag or beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Tchau.